Música Olha pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bendez. Até as 9 horas da manhã eu vou mostrar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Carro Bendez, começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na Marquês de Olinda, afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também de Aragua do Sul, com ofertas incríveis para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bendez de hoje. Olha só a primeira oferta, Citroën C3, este é um GLX 1.4, o ano dele é 2008, está bem calçado de pneus, está maravilhoso. Por R$19.990, apenas R$19.990. Agora, olha só esta Duster, é uma Tecroad, esta é 1.6, ela é completa. O ano é 2014, por R$44.990. Apenas R$44.990. Agora, olha só este HB20, é 1.0 este ano dele é 2015. Está bem calçado de pneus, ele é completo por R$37.990. Eu disse, apenas R$37.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta. Toigota Corolla, este é um 2.0, este é um Altis 2016. Baixou o preço, agora é R$85.990. Apenas R$85.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você esta Figate Estrada. É 1.4, ela é completa. O ano é 2015, por R$34.990. Apenas R$34.990. Então, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para a Ronda Gabivel. Porque aqui tem zero quilômetro e o melhor seminovo. Esperando por você. Carro Vendez de volta, Blumenau, porque eu estou na BR-470. Na verdade, eu estou no quilômetro 57. É Cláudio Camionetas. Quer comprar uma camioneta? Vem para Blumenau. Porque Blumenau tem Cláudio Camionetas com as melhores ofertas para você. Olha só a primeira oferta desta manhã. Eu tenho para você aqui no Cláudio Camionetas. Esta S10 LTZ é uma 4x2. O ano dela 2015, por R$114.900. Eu disse só R$114.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta toyota Hilux é uma SW4. O ano dela 2009, está impecável, por R$101.900. Apenas R$101.900. É Cláudio Camionetas, loja de Blumenau. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Cláudio Camionetas. Mais uma super oferta. S10 LT 4x4 a diesel. O ano dela 2017, por R$129.900. Apenas R$129.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta Ford Ranger é uma XLGS. Esta aqui é o motor flex. Está no GNV. O ano é 2013. Cabine dupla, por R$64.900. Apenas R$64.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta aqui é a Sportage LX. É uma 2.0. O ano dela 2012. Está maravilhosa. Por R$64.900. Apenas R$64.900. Eu estou no Cláudio Camionetas, loja de Blumenau. As melhores ofertas estão aqui. Agora, olha só que coisa linda este Golf. Este é um .6. Este é um Sportline. Ele é com teto solar. O ano dele é 2011. Tem bancos em couro, por R$37.900. Apenas R$37.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este grande Sigena. Único dono. Motor 1.4. O ano é 2015, por R$39.900. Apenas R$39.900. Então, quer um carro de qualidade? Ou quem sabe, quer uma caminhoneta? Vem para cá. Vem para Blumenau. Porque Blumenau tem Cláudio Camionetas com as melhores ofertas esperando por você. Para trocar de carro e ter a certeza de que você fez um grande negócio, você precisa vir para cá. Vem para a Mare Semi Novos. Esquinas da Itajaí com a Abdão Batista. Porque a Mare Semi Novos tem as melhores ofertas para você. Aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Aqui, o seu Semi Novo na troca é super valorizado. Olha só a primeira oferta desta manhã, no domingo, da Mare Semi Novos. Eu tenho para você este HV20 sedã. Ele é modelo flex, é um Comfort Plus 1.0. O ano dele é 2014. É completaço! Por R$36.900. Apenas R$36.900. Agora, olha só este Toyota Corolla. É um 2.0. Este é um XEI, câmbio automático. O ano dele é 2016. Está maravilhoso! Por R$79.900. Apenas R$79.900. Mais uma super oferta da Mare Semi Novos. Figuete Estrada, esta é uma Adventure 1.8, cabine estendida. O ano dela é 2015. Por R$44.900. Apenas R$44.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda agora! Pois neste momento, tem a equipe de vendas da Mare Semi Novos. E esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Ford EcoSport. Esta é uma 1.6, câmbio automático. Ela é completa. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017 por R$66.900. Apenas R$66.900. Agora, olha só que coisa ali deste Fox. Fox Room 1.6. Este é um zero emplacado. O ano é 2017. Por R$53.900. Apenas R$53.900. Agora, para fechar as ofertas da Mare Semi Novos. Nós preparamos para você este Chevrolet Classic. Ele é 1.0. É completo. O ano dele é 2015. Por apenas R$24.900. Eu disse. Só R$24.900. Então, você quer trocar de carro? E quer ter a certeza de ter feito um grande negócio? Então, vem para cá. Vem para a Mare Semi Novos. Porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro. E Nissan Zero Kilômetro é aqui na Nissan Nix da 15 de novembro. Que para esta semana tem ofertas incríveis. Marçal, bom dia. Bom dia, bom dia. Com certeza a Nissan da rua 15 de novembro com excelentes ofertas. Então, não perca tempo. Temos bônus de R$2.000, R$3.000, R$4.000 até R$9.000. Temos plano Fidelidade Nissan. Você que tem um Nissan vai dar na troca do outro Nissan Zero Kilômetro. Pagamos até FIP dentro do plano Fidelidade Nissan. Então, não perca tempo. A taxa Zero, Marçal, tem? Tem. Então, não perca tempo. Mande um WhatsApp agora para mim. Que eu já respondo para você. Já podemos começar uma pré-negociação. E depois só venha para a loja para formalizar. Venha para cá. Muito bem. Então, confere comigo. A primeira oferta da Nissan Nix da 15 de novembro. Para esta semana. Tem Nissan Kicks 2018. A partir de R$74.900. R$74.900. Nissan Frontier 2017. Por R$166.900. R$166.900. Para esta semana. Tem verso NIC. Câmbio CVT automático. A partir de R$72.900. R$72.900. E tem também Nissan Sentra. A partir de R$82.900. O Sentra, a partir de R$82.900. São ofertas para levar um Nissan zero quilômetro para casa, Marçal. Com certeza. Com certeza. Lanço desafio. Você que está vendo o Ben 10. O programa Ben 10. Falou na loja. Ganhou emplacamento. Então, não perca essa grande oportunidade. Muito bem. Vem para a Nissan Nix da 15 de novembro. Afinal de contas. Japonês de verdade. É aqui. Carro Ben 10. De volta a Pomerode. Porque eu estou no Brick Motos e Veículos. Quero uma moto de qualidade. Vem para o Brick Motos e Veículos. Quer comprar um carro? Vem para a Pomerode. Vem para o Brick Motos e Veículos. Para quem chega de Jaraguá do Sul. É a primeira loja na entrada da cidade. Bem à direita. Não tem como errar. Aqui você encontra as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos. Esta Honda XR Transalp. É uma 700 cilindradas. O ano dela é 2013. Esta vem com partida elétrica. Mais freio a disco. Preço especial Brick Motos e Veículos. Apenas 25.900. Eu disse. Só 25.900. Agora olha só essa Trife Tiger. É uma 800 cilindradas. O ano dela é 2014. Esta é com partida elétrica. Mais ABS. Mais rodas de liga. Por 29.800. Apenas 29.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas. Do Brick Motos e Veículos. Loja de Pomerode. Mais uma super oferta. Kawasaki Ninja. Esta é uma 650R. O ano dela é 2016. Esta tem partida elétrica. Mais ABS. Mais rodas de liga. Com apenas 7.000 km rodados. Por 27.900. Apenas 27.900. Agora olha só que coisa linda. Esta Suzuki GSX. É uma 750R. Esta é uma RAID. O ano dela é 2016. Edição Especial 30 anos. Esta é com partida elétrica. Mais freio a disco. Mais rodas de liga. Com apenas 3.000 km rodados. Na oferta especial do Brick Motos e Veículos. Por 46.900. Apenas 46.900. Agora para fechar as ofertas. Em motocicletas. Nós preparamos para você. Esta BMW R. É uma 1.200 GS Sport. O ano dela é 2016. Esta tem partida elétrica. Mais ABS. Mais rodas de liga. Com apenas 3.000 km rodados. Por 59.900. Apenas 59.900. Mas aqui no Brick Motos e Veículos. Além das ofertas em motocicletas. Tem também os carros. Olha só a primeira oferta em automóveis. Nós preparamos para você. Esta Figa de Estrada. Esta é uma 1.4. É uma Work in 2017. Esta tem ABS. Mais airbag. Com apenas 18.000 km rodados. Ela é completa. Ela é completa. Por 46.800. Apenas 46.800. Agora para fechar as ofertas. Do Brick Motos e Veículos. Loja de Pomerode. Nós preparamos para você. Esta EcoSport XLT. É uma 2.0. O ano dela era 2012. Com apenas 65.000 km rodados. Ela é completa. Automática. Com ABS, airbag, rodas de liga. Por 37.800. Eu disse. Apenas 37.800. Então quer fazer um grande negócio. Quer uma moto ou um carro. Vem para cá. Vem para Pomerode. Porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Compra direta do carro B10. Agora aqui na Dona Francisca. Número 2.362. Afinal de contas. Eu estou na Helicar Multimarcas. Que preparou para o compra direta. Neste domingo. Ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Helicar Multimarcas. Este Peugeot 408. Este é um Alune 2.0. Ele é câmbio automático. O ano dele é 2012. Este tem ar. Tem direção hidráulica. Vidros e travas elétricas. Por 34.900. Apenas 34.900. Agora olha só a segunda oferta. Da Helicar Multimarcas. Ford Fiesta Rete. Este é 1.0. O ano dele é 2009. Este vem com ar-condicionado. Vidros elétricos. Travas. Direção. Ele é completo. O ano dele é 2009. Por 18.900. Apenas 18.900. Vale a pena você mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. Entrar em contato agora com a equipe de vendas da Helicar Multimarcas. Falou que viu no Ben 10. Ganha estes preços. Vale a pena. É para aproveitar. Para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Chevrolet Prisma. Este é modelo Joy. 1.0. Está bonito. O ano dele é 2009. por 16.900. Eu disse apenas 16.900. Então quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para Alicar Multimarcas. Aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Compra direto do carro Ben 10. De volta aqui a Prince Car Veículos. Porque eu estou na 15 de novembro. Número 2374. E a Prince Car Veículos preparou as melhores ofertas para o carro Ben 10. Bom dia, Luciano. Bom dia. É isso mesmo. Você que está em casa. Nós temos vários veículos de qualidade. Nesta semana aqui tem troco na troca. Troco na troca. Pode vir que dá negócio. Muito bem. Então confere comigo. A primeira oferta da Prince Car Veículos. Eu tenho para você esta Figa de Toro. É uma Freedom, câmbio automático. É 1.8 motor flex. O ano dela é 2017. Com apenas 6.000 km rodados. Por 78.800. É para tirar do pátio, Luciano. É para tirar do pátio. Você que tem veículo usado para dar na troca. Pode dizer que a Prince Car valoriza o seu veículo. Agora olha só este new Fiesta. Motor 1.5 ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014. Por 36.800. É isso aí. O carro é impecável. Pode vir que você vai gostar. Para fechar as ofertas da Prince Car Veículos. Aqui na 15 de novembro. Nós preparamos para você este Celta Spirit. Motor 1.0 ele é completo. O ano é 2011. Vidros, travas, ar e direção hidráulica. De 22.000. Por apenas 19.990, Luciano. É isso aí. Lembrando que este veículo pode ser 100% financiado. Muito bem. Quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá. Vem para a Prince Car Veículos. Que tem as melhores ofertas. Esperando por você. Mas eu estou rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa. Mas é que aqui, na Carro Fácil, dá para trocar de carro. Na forma mais fácil possível. Olha só como é que funciona. Nesta semana, você vem para a Carro Fácil. A gigante do Iririnho. Encontra as melhores ofertas. E leva o carro. Na forma que cabe no seu bolso. Isto mesmo. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você esta Troller. É uma 3.0. Esta é uma 4x4 a diesel. O ano é 2008. Preço, 62.900. Só 62.900. Mas só amanhã, só na segunda-feira, você leva para casa por 56.900. Só 56.900. Só amanhã, 6.000 reais de desconto. Isto mesmo. 6.000 reais de desconto. É para fechar negócio. Mais uma super oferta. Celtane tem 1.0. Este é 4 portas. Menos ar-condicionado. O ano é 2013. De 24.900 por 21.900. Eu disse, só 21.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa-te estrada de Venture. É 1.8. O ano dela 2014. Está maravilhosa. Querem ir para a sua garagem. De 44.900. Só amanhã. Por 39.900. 39.900. Eu disse, apenas 39.900. Agora, olha só esta Mitsubishi. É uma ASX. Esta é uma 2.0. Câmbio automático. O ano é 2011. Nesta, você escolhe o preço. 49.900. Ou, se preferir, por 44.900. Só 44.900. Não dá para perder. É só amanhã. E só na carro fácil. A gigante do Ininiu. Mais uma super oferta. Que que é Sportage? Esta é uma EX. 4.2. É câmbio automático. O ano é 2010. De 36.900. Só amanhã. Você escolhe. Por 31.900. Só. 31.900. Agora, para fechar as ofertas da carro fácil. Nós preparamos para você. Este Volkswagen Jetta. Este é um 2.0. É um Turbo TSI. 2014. É o ano. De 75.900. Amanhã você escolhe. Leva para casa. Por 68.900. Apenas 68.900. Então, não perde tempo. E vem amanhã logo cedo. Para carro fácil. Afinal de contas. Amanhã. A carro fácil. Vai vender para você. O seu próximo carro. Olha, chegou a sua hora. De ter um Kia 0km na sua garagem. Kia aqui em Joinville. É na Kia Power Import. Na Avenida Beira Rio. As melhores ofertas. Condições imperdíveis. E lançamentos. O local certo é aqui, né Luiz? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É isso mesmo. Toda a linha 2018. na Sportage. No Soul. Já o Cerato 2018. Não percam. Vale a pena você vir para aqui. É Power Import. E conferir nesta semana as novidades. Olha só a primeira oferta. Kia Cerato 2017. Últimas unidades. Com bônus de 3 mil regais. A partir de 79.990. Da categoria. É o mais completo, né Luiz? Sim. O Kia Cerato. Um carro super completo. Carro de 6 marchas. Motor 1.6. A área digital com dual zone. Enfim, muito mais. E com 3 mil reais de bônus. Nas últimas unidades de 2017. Aqui na Kia Power Import. Você não pode deixar de conferir também. A nova Kia Sportage 2018. A partir de 139.990. É o campeão em vendas da Kia. Campeão em vendas. E como eu sempre digo. Tão esperado. A Sportage 2018. Várias cores. Ela está muito mais rica em detalhes. Acessórios. Não percam. Venham conhecê-la. Agora para fechar as ofertas da Kia Power Import. Eu preparei essa novidade aqui para você. Olha só o novo Kia Soul. Kia Soul completo. Motor 1.6. Câmbio automático. Linha já 2018. A partir de 87.990. Neste tem bancos em couro. Kit multimídia. Rodas 18. Faróis em LED. E muito mais, Luiz. Isso mesmo, o Kia Soul. Então já 2018. Rodas também liga leve com o aro 18. Roda, pneu 18, perdão. Multimídia, bancos em couro. O carro está completíssimo. Vale a pena vir conhecê-lo. Mais do que nunca. É a sua hora. De ter um Kia Zero Kilômetro na sua garagem. E Kia Zero Kilômetro é aqui. Na Kia Power Import. Que está de portas abertas. Esperando por você. Carro B10 de volta, Blumenau. Porque eu estou na BR-470. Na verdade, eu estou no quilômetro 54. Bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis. Você encontra aqui no Vale Auto Shopping. Vale a pena você sair do Norte Catarinense. E vir para Blumenau. Para a terra da Oktoberfest. E conhecer de perto o Vale Auto Shopping. Aqui é aberto de domingo a domingo. Tem praça de alimentação. Espaço Kids para garotada. E muito mais. Olha só a primeira loja de hoje. Carro B10. Agora na Vale 10 Multimarcas. Que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é este Toyota Corolla XI 1.8. Este é câmbio automático com bancos em couro. O ano é 2010 por R$ 49.900. Eu disse apenas R$ 49.900. Olha agora esta Mitsubishi Lancer. É uma GT 2.0. Este é câmbio automático bancos em couro. O ano é 2012 por R$ 59.900. Apenas R$ 59.900. Carro B10. Agora na Top Car. Que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze. LTZ 2. É 1.4 Turbo. O ano teria 2017. Com apenas 9 mil quilômetros rodados. Por R$ 98.000. Só R$ 98.000. Olha agora esta BMW 320. Esta é uma Sport 2.0. Ela é turbo. O ano é 2015. Com apenas 47 mil quilômetros rodados. Este é câmbio automático bancos em couro. Tem kit multimídia. É uma nave. Por R$ 114.900. Eu disse. Só R$ 114.900. Carro B10. Agora na Vipcar Multimarcas. Que preparou duas ofertas. A primeira. Esta Ford EcoSport. 1.6. Ela é completa. Com garantia de fábrica. Apenas 48 mil quilômetros rodados. O ano é 2015. Por R$ 55.900. Apenas R$ 55.900. Olha a segunda oferta da Vipcar Multimarcas. Este Ford Fusion. É um Titânio. Um top. O ano teria 2013. Este é com teto solar. Mais bancos em couro. Por R$ 82.900. Apenas R$ 82.900. Carro B10. Agora no Boni Multimarcas. Que preparou duas ofertas. A primeira. É este Toyota Corolla XEI 2.0. O ano teria 2015. Este tem bancos em couro. Kit multimídia. Ele é câmbio automático. De R$ 76.900. Para torrar. Por R$ 69.900. Isto mesmo. Apenas R$ 69.900. É só no Boni Multimarcas. Mais uma super oferta. E 30. Este é com teto solar. Interior caramelo. O ano teria 2016. Está maravilhoso. De R$ 82.900. Por apenas R$ 74.900. Eu disse. Só R$ 74.900. Então ligue agora. Mande um WhatsApp agora para o Boni Multimarcas. Loja integrante do Vale Auto Shopping de Blumenau. Carro B10. Agora no Pofo Veículos. RIC Auto Multimarcas. Que preparou duas ofertas. A primeira. Este Gol G63 de 1.0. Completo. O ano teria 2015. Por R$ 33.490. Apenas R$ 33.490. Segunda oferta. Do Pofo Veículos. RIC Auto Multimarcas. Este HB20. Comfort Style. 1.0. 2014. Está na garantia de fábrica. Por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Carro B10. Agora na efetiva. Veículos. Que preparou duas ofertas. A primeira. Este Kia Soul EX 1.6. Câmbio automático. Este tem kit multimídia. O ano teria 2015. Por R$ 80.900. Eu disse. Apenas R$ 80.900. Segunda oferta da efetiva. Veículos. Esta aqui é a Sportage GX. Câmbio automático. Motor 2.0. Esta é com teto solar. Kit multimídia. Mais bancos em couro. O ano é 2015. Por R$ 97.900. Eu disse. Apenas R$ 97.900. Carro B10. Agora na automóvel e seminovos. Que preparou duas ofertas. Para este domingo. A primeira. Este Cruze. Ele tem 1.4. Ele é turbo. O ano teria 2017. Com apenas R$ 16.000. R$ 16.000. R$ 16.000. Está maravilhoso. Por R$ 88.900. Apenas R$ 88.900. Segunda oferta da automóvel e seminovos. Este Toyota Etios. Completo 2016. Com apenas 21.000 quilômetros rodados. Por R$ 38.500. Apenas R$ 38.500. Agora para fechar as ofertas. Das lojas que fazem parte do Vale Galto Shopping de Blumenau. Aberto de domingo a domingo. Com praça de alimentação. Espaço Kids para garotada. E muitas ofertas. Carro B10. Na Auto Blue Multimarcas. Que preparou duas ofertas. A primeira. Este Palio Motor 1.6. Este é um Essence Dual Logic 2013. É um ano de R$ 33.900. Por R$ 28.900. Eu disse. Apenas R$ 28.900. Segunda oferta. Este é a HB21.0. Este é um Comfort. Com 15.000 quilômetros rodados. O ano de R$ 2017. De R$ 43.900. Por R$ 38.900. Eu disse. Apenas R$ 38.900. Então saia do Norte Catarinense. E vem pra cá. Vem pra Blumenau. Porque Blumenau tem Vale Auto Shopping. O melhor shopping. De carros, motos e serviços. Do Brasil. Chegou a sua hora de ter o seu Renault Zero Kilômetro. Na sua garagem. E a Globo Renault do Bairro Glória. Preparou para esta semana. Ofertas incríveis pra você. Vale a pena você vir para cá. Afinal de contas. A Globo Renault do Bairro Glória. Para esta semana. Inclusive tem lançamento. Tem o Quid. Bom dia Anísio. Bom dia Fábio. Isso mesmo. Pré-venda do Quid. Entre no site www.quid.com.br E faça a sua reserva. Muita novidade. Lançamento da Captur 1.6. Com câmbio automático CVT. Duster 1.6. Câmbio automático CVT. Vem pra cá. Estou te aguardando. Vem já. Essa é a hora para você levar para a sua garagem. O Renault Zero Kilômetro. Olha só a primeira oferta. Da Globo Renault do Bairro Glória. Eu tenho para você. O lançamento. Captur 1.6. Agora. Com câmbio CVT. Seis marchas. Isto mesmo. Vem pra nova Globo Renault do Bairro Glória. Tem também Duster 1.6. Agora também com câmbio CVT. Seis marchas. É para você vir para a nova Globo Renault do Bairro Glória. Fazer um test drive. E se apaixonar. Nesta semana. Tem Sandero Vibe. Completasso. Com rodas de liga. Mais GPS. Mais farol de milha. Mais sensor de estacionamento. A partir de 45.990. 45.990. Para esta semana. Tem também o Sandero Authentic. Com ar. Direção. Vidros e travas. Por 38.990. 38.990. E para esta semana. Tem também a pré-venda do Renault Quid. Isto mesmo. Vale a pena você conferir. Renault Quid. É a novidade. É o lançamento da Renault. E aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória. As ofertas para esta semana. Estão incríveis. Na verdade. Estão imperdíveis. Esperando por você. O que antes já era bom. Agora ficou melhor ainda. Nissan Nix Semi Novos. Agora mudou. Mudou de endereço. Passou para o outro lado da rua. Da Dona Francisca. E mudou também de nome. Agora é Nissan Barigui Semi Novos. O maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. Traz para você a sua nova integrante. A nova loja da cidade. Agora é Nissan Barigui Semi Novos. E para esta semana. Eduardo. Tem ofertas imperdíveis de inauguração. Bom dia. Bom dia Fábio. Bom dia a todos. Vem para cá. Ofertas incríveis. Na loja de inauguração. Vem para cá. Vamos fazer o melhor negócio. Venha tomar um cafezinho. Na nova loja nossa. Só atravessar a rua. Para quem já conhecia. Quem não conhece. Aqui na Dona Francisca. A gigante da Dona Francisca. Então vem para cá. Melhor estrutura está aqui. E os melhores veículos estão aqui. E a melhor proposta sua está aqui. Muito bem. Então vamos conferir. A primeira super oferta. Da nova integrante do grupo Barigui. A Nissan Barigui Semi Novos. Eu tenho para você. Este Fiat Uno Vivace. Este é 1.0. O ano dele é 2014. Nesta semana. Você vai dar uma pequena entrada. Mais parcelas de 499 regais. Só 499 regais. Agora olha só esta Tucson. Hyundai Tucson 2.0. Esta é câmbio automático. O ano é 2016. Por 59.900. Apenas 59.900. Agora você que quer um utilitário. Olha só esta Fiat Strada Adventure. Esta é 1.8. O ano é 2015. É completaça. Por 49.900. Apenas 49.900. Você que está procurando um HB20. Vem para a nova loja da cidade. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos. Aqui tem este HB20 Comfort Plus 1.0 2015. Neste você vai dar uma pequena entrada. Mais parcelas de 699 regais. Só 699 regais. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas. Da Nissan Barigui Semi Novos. A mais nova integrante do grupo Barigui aqui de Joinville. Mais uma super oferta. Nissan Versa. Este é o SL 1.6. O ano é 2016. Por apenas 45.900. Eu disse só 45.900. Agora olha só este Cobalt. LTZ 1.4. O ano é 2014. Por 36.900. Apenas 36.900. Para fechar as ofertas da semana de inauguração da Nissan Barigui Semi Novos. Nós preparamos para você este Toyota Etios XLS 1.5 2015. Por 44.900. Apenas 44.900. Basta atravessar a rua. No outro lado da rua tem a nova Nissan Barigui Semi Novos. E para esta semana sem perder negócio Eduardo. É isso aí. Não vamos perder negócio. É proibido perder negócio aqui na Nissan Barigui Semi Novos. Vem para cá você também fazer parte da nossa família. Corra e faça a melhor proposta aqui. Vale a pena. Vem para cá. Você vai gostar. Aqui está o seu próximo carro esperando por você. Agora fechando o carro Vendez deste domingo. Me encontra aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Quer um zero quilômetro? Vem para a Vox Volkswagen. Quer um Semi Novo com cheirinho de novo? Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas as melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira da linha zero quilômetro. Eu tenho para você na Vox Volkswagen o Vox Trendline. Ele é completo 1.0 a partir de 41.990. A partir de 41.990. Nesta semana na linha zero quilômetro tem Gol Comfortline com bônus de 4.500 regais. Isto mesmo. Bônus de 4.500 regais. E para esta semana na linha zero quilômetro tem Jetta, Golf, Up e Amarok com taxa zero. Isto mesmo. É taxa zero. Mas na Vox Volkswagen da 15 de novembro, além da linha zero quilômetro, tem também o setor dos Semi Novos. E nos Semi Novos tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Peugeot 308. Este é um Aluri. Câmbio automático com teto panorâmico. Apenas 5 mil quilômetros rodados. O ano teria 2016. De 73 mil. Por 68 mil regais. Isto mesmo. 68 mil regais. Tem também este Celta. É o LT motor VHC 1.0. O ano teria 2014. Por 24.500. Apenas 24.500. Agora, olha que coisa linda. Esta Lifan X60. Ela é completa. O ano dela é 2016. Esta vem com bancos em couro. Por 56.900. Apenas 56.900. Agora, olha que coisa linda. Este Up TSI. É 1.0. 12 válvulas. O ano é 2016. Por 41.900. Só. 41.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas. Dos Semi Novos. Da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta. Cherry QQ. Este é 1.1. O ano é 2011. Por 14.900. Apenas 14.900. Agora, para fechar as ofertas dos Semi Novos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você este Gol Trendline. Motor MSI 1.6. O ano é 2017. Por 37.900. Apenas 37.900. Então, quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para a Vox Volkswagen. Porque aqui tem as melhores ofertas. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas. Acesse o nosso site. É o carrobendez.com. Temos também a nossa página no Facebook. Afinal de contas, o Carro Bendez vende muito mais. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record. No próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Nós estaremos aqui com as melhores ofertas. Esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí